O seguinte, Paulo, afinal de contas, eu sou uma pessoa que quero criar um canal, e quero mesmo, mas enfim, vamos fingir aqui, né? Eu sou uma pessoa que quero criar um canal, mas eu não tenho muitos aparelhos, eu não tenho uma câmera tão boa, eu não tenho tantos artifícios, mas eu quero criar um canal, eu tenho a vontade de criar um canal. O que você acha aí que é importante para eu fazer esse meu canal alavancar, apesar das dificuldades, né? De não ter a câmera boa, de não saber tudo, porque ninguém sabe tudo, enfim, quais são as coisas mais importantes para um canal alavancar? Olha, são pouquíssimas coisas para quem quer iniciar um canal no YouTube. Eu diria para você que são apenas duas, que é isso daqui, isso daqui e mais uma internet, só isso. Para começar o seu canal, você precisa de só isso. E aí começam as estratégias que você tem que ter, né? Você precisa saber como gravar o vídeo, e você pode fazer tudo pelo celular hoje em dia. Muita gente quer começar investindo, quer comprar microfone, quer comprar computador bom, mas com apenas o seu celular você consegue fazer. Você abre o aplicativo do YouTube, já tem um ícone de mais ali para você criar um conteúdo, para você criar um store do YouTube, caso seu canal esteja habilitado para isso. E você consegue fazer tudo, tudo, tudo por aqui mesmo. Aí muitas pessoas falam, ah, mas você comprou um computador, você comprou um microfone, você comprou isso, comprou aquilo. Com o tempo, conforme o seu canal já vai estar monetizado, né? Que é liberado para ganhar dinheiro, aí você pode investir em uma coisa melhor para trazer mais qualidade. Mas, por exemplo, se você for fazer um vídeo tutorial de alguma receita, por exemplo, seu canal de culinária, você começa a filmar no celular, você errou. Aí tem aplicativo para editar esse erro. Você consegue fazer pelo KineMaster, tem vários aplicativos que eu não me recordo o nome agora, mas você consegue editar tranquilamente. Ah, mas vai vir com marca d'água. Não tem problema. O próprio Rodrigo falou aí, é melhor feito do que perfeito. Quando você começa a fazer o seu vídeo para o seu canal, pode ser que seu celular não seja tão bom, a bateria acaba rápido, mas vai e faça. Vai e faça. Mesmo que tenha as piores condições possíveis, mas quem quer dá um jeito, mesmo que não tenha as melhores condições perfeitas para isso. Então, o celular e a conexão com a internet é duas ferramentas primordiais para você começar. Depois que você monetizou o seu canal, aí sim você vai e começa a investir.